Para ampliar o acesso à cultura, empresas públicas federais fazem investimentos no setor. Só este ano, Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, Eletrobras e Correios Juntos já gastaram mais de 500 milhões de reais para promover eventos culturais. Aqui em Brasília, o repórter Leandra Larcon acompanhou uma visita, uma exposição, no Centro Cultural Banco do Brasil. Até parece uma sala de cinema, mas na verdade se trata de uma exposição de animação, diversão garantida. Esse tipo de trabalho faz com que as pessoas venham, principalmente gratuitamente, estar aqui junto, estar conhecendo, investigando, sabendo um pouco da história. A exposição, que está instalada no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, até o mês de julho, conta um pouco da história da animação nos 150 anos de existência desse gênero, que encanta crianças e adultos. Os filmes antigos, eu gostei muito disso. Abrir isso para a população, isso é maravilhoso, porque muita gente não tem acesso. Em outra sala, o espaço está reservado para a Palantinique, um brasileiro reconhecido internacionalmente pelo trabalho com a arte cinética. O estilo das artes plásticas que explora os efeitos visuais provocados pelos movimentos de peças. A exposição do Palantinique, que é uma graça, que é sempre divertida. Então, se você não trouxer, se você não aproveitar uma oportunidade dessa, ninguém nem vai saber que um trabalho desse é brasileiro, que é legal, inclusive, que é um programa divertido, além de cultural. A promoção da cultura, de graça, faz parte da política do Banco do Brasil. O Banco do Brasil investe em cultura há 25 anos. No ano que vem, nós vamos estar completando 25 anos de apoio à cultura. Hoje, nós investimos, nós temos três centros culturais, um em Brasília, um em São Paulo, no Rio de Janeiro. Em breve, teremos outro em Belo Horizonte, Minas Gerais. O Banco do Brasil, ele investe na manutenção desses centros e na programação desses centros culturais nessas localidades. As principais empresas públicas que investem em cultura no Brasil são o BNDES, a Petrobras, a Eletrobras, os Correios e o Banco do Brasil. Juntas, elas investiram mais de 500 milhões de reais só em 2013. Boa parte desse dinheiro por meio da Lei Rouanet. Essa legislação beneficia empresas públicas e privadas que recebem dedução de impostos quando investem em cultura. A Lei Rouanet é considerado carro-chefe pelo governo federal quando o assunto é incentivo à cultura. Há uma dinâmica nessa doação desse recurso para a produção cultural, que são recursos a fundo perdido. E dentro dessa dinâmica, a gente procura fazer com que as empresas que investem, em especial as estatais, elas tenham um olhar mais republicano pelo país, fazendo com que todo o país consiga, de fato, ter benefícios desse incentivo fiscal que está voltado para a sociedade brasileira.